Com certeza você já ouviu falar de doenças reumáticas. É a segunda causa de aposentadoria por invalidez no Brasil e muita gente não sabe bem o que são e nem o que causam no nosso corpo. Para falar um pouco mais sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio o médico reumatologista, doutor Eduardo Iabuta. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença, doutor. Um assunto tão importante que tanta gente tem dúvidas, confunde muitas vezes, né? Quais são as doenças reumáticas mais comuns, doutor? Para a gente entender bem as doenças reumáticas, nós devemos subdividi-las em dois grupos principais. As doenças degenerativas, aquelas que dialogam diretamente com a degeneração, aquelas que ocorrem perda de determinada substância. E que não tem cura, né? Não tem. Nenhuma delas, eu vou pensar. A artrose, que é a que você quer pautar hoje, ela resulta da perda da cartilagem articular. Então, a superfície articular é revestida por uma cartilagem, a qual tem a função principal de proteger as articulações contra os impactos. Na artrose, esta cartilagem, ela vai sendo progressivamente desgastada, até chegar a um ponto final onde há uma perda completa e muitas vezes o tratamento pode ser cirúrgico se a perda for muito substancial. Tá. Então, a artrose, acredito que acometa, então, mais os idosos, né? Ela começa, embora a gente possa pensar que ela só acometa os idosos, ela começa a acometer o ser humano a partir da quarta e quinta década de vida. 40, 50 anos. Então, 40, 50 anos a pessoa já começa a ter os primeiros sintomas. Evidentemente, com o passar da idade, esses sintomas vão se exacerbando, vão se tornando mais importantes. Aham. E a artrite, no caso, pode acometer qualquer pessoa. Você estava falando, inclusive, antes da gente entrar no ar, ele estava comentando comigo que até crianças podem ter artrite, né, doutor? As artrites, Vanessa, elas já estão relacionadas às doenças inflamatórias, às doenças autoimunes. Doença autoimune, para a gente lembrar, são doenças ocasionadas pelo seu próprio sistema de defesa. Então, quando você fala em doença autoimune, você tem que pensar que seus anticorpos, que deveriam, em tese, protegê-la, resolvem, num determinado momento, produzir efeitos negativos contra você próprio. Na artrite reumatóide, né, esses anticorpos se direcionam diretamente às articulações. Entendi. Especificamente, a gelatininha que fica entre as articulações, que é a sinóvia articular. Dessa forma, o processo inflamatório produzido gera lesões articulares muito mais precocemente do que acontece na artrose, que é uma doença mais lenta, mais gradual. Então, a artrite, ela acontece em pessoas, pode acontecer em pessoas mais jovens, e o dano articular é muito, muito, muito mais veloz. Como que é o diagnóstico, doutor? Porque eu imagino que nas duas situações a pessoa chega com queixa de dores, né? Exatamente. Só que existem dores específicas? Como é que funciona? Na artrite reumatóide, a dor é uma dor inflamatória, ou seja, a dor da artrite reumatóide piora com o repouso prolongado. É comum uma senhora com artrite reumatóide se queixar de acordar pela manhã muito rígida, porque descansou seis a sete horas. Porque a gente sempre pensa no oposto, né? A gente acha que repousar vai diminuir as dores, aí os problemas desse tipo. Só que não, nesse caso, não. Na artrose, sim. Na artrose, a dor é mecânica, ela não é tão inflamatória. Então, o repouso numa senhora com artrose de joelhos, por exemplo, é muito bacana. Ela senta, ela descansa um pouquinho e as dores melhoram. E aí, através dessa resposta, você consegue saber se é um tipo ou outro. Exatamente. E o quadro clínico é muito diferente, né? Para o médico fica mais fácil saber. Talvez para o paciente isso se torne um serviço um pouco mais dificultoso. Sim, porque ele simplesmente sente dor, né? Não sabe exatamente de onde vem. E muita gente reclama de dores, seja nas pernas, coluna e até nos pés. E a nossa equipe foi a uma feira livre ver como as pessoas lidam com essas dores. Vamos ver. Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. O trecho da famosa musiquinha do ratinho do castelo Rá-Tim-Bum retrata o que é vivido por muitos por aqui. Estamos em uma feira livre e para atender toda a clientela, os feirantes precisam aguentar firme o dia inteiro para lá e para cá, de pé. E quanto maior o movimento, maior é o trabalho dos pés. A dona Heloísa fica das 6 da manhã às 2 da tarde em pé há 45 anos. Tanto tempo forçando as pernas fez ela adquirir um problema de artrose no joelho esquerdo. No fim do dia, geralmente está exausta e cheia de dores. Toma remédio, antifamatório, vai para fisioterapia, põe gelo e vou tentando empurrar. O trabalho não dá também para ficar sentado, né? Ah, não dá, não dá, porque aqui a gente encosta no tabuleiro, né? Se encosta, fico ali encostada no tabuleiro, a hora que não dá, fico encostada no tabuleiro, mas é difícil. Casos assim são bem frequentes. Uma pesquisa recente aponta que problemas nas pernas são comuns em quem fica muito tempo em pé. 90% dos trabalhadores não conseguem ficar em pé por mais de 6 horas sem sentir dores. Os principais pontos afetados são joelhos, pés e tornozelos. E quando a gente fala em dor, todo mundo entra na dança. Na hora do aperto, o negócio é dar um jeitinho para tentar aliviar o sofrimento. Eu faço alongamento, né? Eu acho que ajuda, né? Eu tomo os remédios que o médico manda. Ele manda manipular, eu vou e tomo. E estou me sentindo bem. Mas a gente compra as verdurinhas aqui para uma alimentação mais saudável, para ver se melhora também, né? Essa médica do trabalho explica que permanecer muito tempo em pé pode forçar demais as articulações. A longo prazo, isso pode desenvolver problemas mais sérios. Você pode ter artroses mais precoces, né? Mas tudo isso tem uma relação também com a questão genética. Por exemplo, varizes, você percebe que alguns têm mais frequentemente que outros, principalmente por uma questão do peso genético. O jeito, então, é se cuidar. Ela indica que o excesso de peso deve ser controlado, pois sobrecarrega a estrutura corporal. Atenção também aos alongamentos e as pausas de 10 minutos a cada hora no serviço, para descansar as articulações. É importante que esse descanso seja frequente no dia e não dá um descanso maior no final do dia. Então, o ideal é que você faça o alongamento antes da jornada de trabalho e ao final da jornada de trabalho. É, a gente viu ali, né, doutora, a dona Heloísa falando que ela é feirante e tem artrose no joelho. Nada fácil, né? Trabalhar em pé durante horas ali, no mínimo seis horas, né, uma feirante? Você viu, até por baixo da calça a gente percebeu o volume do joelho dela. O inchaço, né? Na artrite reumatóide, esse inchaço é muito mais acentuado, né? Você percebe um inchaço muito maior, a articulação fica aquecida, fica quentinha e muitas vezes vermelha. Na artrose, há um inchaço, mas é um inchaço mais brando, né? Não tão intenso quanto na artrite reumatóide. Provavelmente pela faixa etária daquela senhora, ela deve ter uma artrose. É, justamente o que o senhor falou anteriormente. E o tratamento? Ela falou ali que faz fisioterapia, a outra falou que está uma medicação manipulada. Quais os tratamentos para os dois tipos, né? Tanto para a artrite quanto para a artrose. Bem, as duas provocam processos inflamatórios, menos ou mais intensos. De fato, os anti-inflamatórios são os medicamentos mais interessantes na abordagem da artrite e da artrose. Entretanto, não devemos nos esquecer que tratamos de pacientes de idade mais avançada. E os anti-inflamatórios são extremamente prejudiciais a essa faixa etária. É, você arruma uma coisa e aí acaba atrapalhando outra, né, doutor? Especialmente na parte renal, né, os anti-inflamatórios. Sim, sobrecarrega os rins, né? Exatamente. Rins, estômago, fígado. Então, há de se ter um cuidado muito, muito especial em senhoras e em senhores dessa faixa etária. Os analgésicos também têm uma função muito interessante no enfrentamento dessas patologias. E na artrite reumatoide, os corticoesteroides, né, os corticoides, eles são os remédios mais interessantes do que os anti-inflamatórios tradicionais, que nós conhecemos com mais facilidade. É, mas é bom deixar sempre claro também, né, gente, para procurar um médico para tomar o medicamento certo, né? Sem dúvida. A pessoa não pode se automedicar nem com analgésico, nem com anti-inflamatório. O ideal é saber até o que tem exatamente para poder tomar a medicação correta, né? Até porque, Vanessa, os tratamentos são muito diferenciados. Sim, imagino que sim. A artrite tem um, a artrose tem outro. E, infelizmente, como são doenças crônicas, esses tratamentos são prolongados, né? Imagine você, uma doença com tratamento de anos e anos e anos e um indivíduo tomando um remédio que pode ser perigoso. Ah, entendi. A gente está também ao vivo pelo Facebook e tem uma pessoa que está perguntando, e era também uma dúvida minha, que a gente ouve muitas pessoas falarem, né? O frio pode piorar, porque eu escuto as pessoas falarem, meu joelho está avisando que o tempo vai virar, vai esfriar. Tem a ver isso? A pessoa sente mais dor no frio? Aumenta a rigidez, né? O indivíduo fica com a musculatura mais tensa. Quando a gente fala em artrite, em artrose, a gente está falando em articulação. Mas não devemos também nos esquecer que ela é revestida por todo o grupamento muscular, né? Por isso que a sua telespectadora diz que ela faz alongamento, porque ela fortalece a musculatura. Então, se ela dividir a responsabilidade da articulação com a musculatura, ela preserva essa musculatura. Dessa forma, os exercícios físicos, os condicionamentos, o aumento gradual da fibra muscular, favorece um bom prognóstico da artrose e da artrite reumatoide. É, isso para quem já tem o problema, né? E na prevenção, também é o ideal isso? Alongamento? Tem alguma vitamina, alguma coisa que ajude aí a essa cartilagem estar mais, essa articulação estar mais resistente? Existem os condroprotetores, são substâncias que conseguem proteger a sua cartilagem articular frente aos danos da patologia. A artrite reumatoide é uma doença fundamentalmente genética, né? Então, não existe métodos preventivos para que você se exonere da patologia, né? Então, um diagnóstico prematuro faz toda a diferença, porque a doença, ela é muito rápida. Quanto mais rápido você diagnosticar esse paciente e instituir prematuramente esse tratamento, melhor vai ser o resultado final desta patologia. Ah, sem dúvida. Quanto antes, melhor, né? Em que momento é o ideal a pessoa procurar um médico? Quando sentir uma dorzinha qualquer ou quando isso tiver já uma situação diária? Qual que é o ideal, doutor? Ah, eu acho que é uma boa você procurar assim que você sente uma dorzinha. É, né? Nem sempre as dores articulares, elas representam doenças reumatológicas. Sim, pode ser alguma outra coisa, até ortopédica, né? Até tumoral. Você pode ter como diagnóstico diferencial de uma dor óssea um problema hematológico, um problema do seu sangue, um problema tumoral, oncológico. Vascular também, como a gente vê na reportagem. Exatamente, exatamente. Ah, entendi. Doutor, eu acho que a gente tem ainda um tempinho, não vai dar pra gente entrar muito no assunto, mas eu queria só comentar com o senhor uma coisa que é muito falada ultimamente, é a fibromialgia, que as pessoas falam que é uma dor da cabeça aos pés. O que seria isso exatamente, doutor? Quem de nós não conhece uma pessoa que tenha dor pelo corpo inteiro? Durma mal, acorda cansada, sem ânimo para enfrentar o dia. Esta é a fibromialgia, está apresentada. A fibromialgia é uma patologia reumatológica em que há uma exacerbação do estímulo doloroso. Há pontos dolorosos, alguns pontos criados, identificados pelo Colégio Americano de Reumatologia, que identificam a doença de uma forma mais precisa. Mas onde é a dor? Na articulação, no osso? Onde seria? Não é na articulação. Na fibromialgia, a dor é muscular. Você acaba tendo dor na região do pescoço, na região do quadril, nas pernas, no braço, no tórax, na lombar. Ai, gente, o corpo inteiro, né? Foi exatamente o que a gente ouve as pessoas falarem, eu sinto dor no corpo inteiro. Ela se relaciona com uma noite mal dormida, porque existe uma influência muito grande de alguns neurotransmissores que são produzidos fundamentalmente na fase do sono profundo. Exatamente na fase 4 do sono profundo. Então, alguns elementos protetores contra a dor são produzidos em menor quantidade, de modo que o paciente sofre o resultado no dia seguinte. Ele não tem tanta proteção contra a dor. Então, uma dor que era nota 5, ela passa a ser nota 15, porque há uma exacerbação, uma potencialização do estímulo doloroso em razão da má interpretação dessa dor. Ele não consegue segurar muito bem, dialogar muito bem com a dor. E ela continua, ela permanece, a pessoa volta a ter outras vezes ou não? Pode ser isolado? A fibromialgia também se caracteriza como uma doença crônica. Diferentemente da artrite, da artrose, ela não provoca danos articulares. Ela não provoca deformidades. Só a dor, né? Que é um incômodo enorme e a pessoa tem que tomar uma medicação, né? E subjetivamente, né? Infelizmente, a maioria dos pacientes com fibromialgia são mal interpretados porque não mostram deformidades articulares evidentes. Entendi. Então, é importante que as pessoas que convivam com pacientes fibromialgicos tenham esse entendimento e respeitem a dor, porque a dor é muito individual. É importante procurar um médico, é o ideal, né, doutor? Bom, eu conversei com o médico reumatologista, doutor Eduardo Iabuta. Muito obrigada pela sua presença. Vamos ver se o senhor volta aí para falar, então, sobre a fibromialgia, que ficou aí muita coisa ainda pendente. Agradeço muito. Obrigada, viu? Uma boa tarde para o senhor.